7h50, agora denúncia, viu? Cerca de 85 mil beneficiários, é denúncia não, né? É recado. Cerca de 85 mil beneficiários que recebem o auxílio doença do INSS tem até hoje pra poder agendar a perícia do Pentefino e não ter o pagamento suspenso por falta de reavaliação. Então nessa lista aí os beneficiários que recebem auxílio doença, mas que não passam pela perícia médica há pelo menos seis meses. Então, ó, presta atenção porque a partir dessa sexta o auxílio de quem não agendou a perícia já pode ser cortado pelo INSS. E mesmo após o fim do prazo, né, pra esse agendamento que é hoje, ainda pode ser possível agendar a perícia pra poder evitar o corte no pagamento. Então o INSS recomenda que os segurados não esperem, né, que esse pagamento seja suspenso pelo branco pra poder agendar aí a perícia, porque se acontecer isso aí o procedimento vai ficar mais difícil e mais demorado e mais complicado, tá bom? Então os convocados devem agendar a perícia médica através do aplicativo, que é o meu INSS, dá pra agendar também no site ou ainda ligando pra central o número que é 135. Avisa pra todo mundo, tem que fazer a perícia médica, senão pode ter o benefício cortado, tá bom? Tá aparecendo tudo aí na tela pra você. 7h51, chegue cá que amanhã...